Já cansei de chorar, vou lutar pra sorrir Derrubando os gigantes com a coragem de Davi Sobrevivi a maldade que envenena Antídoto a fé pra me levantar na arena A dor virou poema, a lágrima a tinta Caneta escreve a vida pra que sua alma sinta O peso da poesia que o peito carrega Por mais que o mundo bate, a gente não se entrega Um samurai na saga, oração a minha daga Sou clássico na rima, igual quem me dá cega Me afastai da praga, da peste que propaga O Judas que te abraça, é o mesmo que te cega Com 16 de idade virei super homem Sinto pra nunca ver minha filha passar fome E a cicatriz não some, nem com cicatricure Não existe armadura que a dor não perfure Quem sabe o tempo cure e apague a ferida Quem julga sem saber da dor que a gente lida Mantive a esperança, infância foi sofrida Minha mãe foi guerreira, mais que Dandari Frida Lembra da tua coroa, não só no mês de maio Saudade é como um tiro, a vida nem ensaio Quantas lições eu tiro, em cada vez que eu caio Quem veio pra ser rei, mas se perdeu no raio A ambição esconde vela e caixão lacrado E o medo de Jorge morrer sem ser amado Quem tá certo ou errado, julgamento, prisão E quem já passou fome, hoje passa visão Tenho um sotaque paulistano, mas sou baiano Manoel e pronto, só no modo monstro Veterano, vou gastando estilo malandro Não é só por grana, no entanto Sempre ouço os demônios chamando Vou com nocivios, mano Usa a mente como uma arma, vou abortando Eu cresci vendo meus manas se traficando Só chegava em casa de manhã Como escapar desse mundo não tem como Religião ileta tá matando Amor que é bom, Jesus que é bom Mas dos corações anda faltando Difícil é ser legítimo e quando sai ganhando Adão e Eve, a maçã, não vejo nada mudando Nova escravidão e ter a porra do rap brefando Que se vê a sua omissão e Instagram bombando Vive em segundo plano Eu te entendo mano, não esquece Sobe, as vezes tá chapando Quer dar 100% em tudo, mas o medo é tanto Quer falar conforme a lei, mas pensa como um bândalo Quer fazer um treino, um treino Mas é preguiçoso ver as peça boa Quer contar, não dá, já sai catando Quer ler um livro e a TV tá como Quer fechadão com as feministas E fica só nos X-Vídeo, louco É hora de questionar se é memo A brisa que queremos Até diante das crianças fumemos Na quebrada céu cinzento Só os polícia tá com medo Não, o povo tenso Seus amigo falso mais que anime lazarento Mó cachoeira de argumentos Respeito é lei E também pra quem tem Servo amor, só quem tem pra dar Registrei e vim cobrar Quem não é saber bem respeitar Quem tá no ratataita Pensei com oito rap e a raiz Meu bom tiver voz Favela não se cala Homem é curada, vou estar com as crianças Pros privados, esperança Não se vence com arrogância Aqui a união quebra as trancas Vilão, é zoar com o respiro Tá sempre comigo no céu Por mim Deus é bom Permitindo que eu vive Me esquive, ele me guardando dos cão Ditado bendito A percepção faz a realidade Mesmo que essa percepção seja uma mentira Saber bem sustentar Verdade em escritas E nessa corrida que vou Fede combustível e se retrovisou Adalia Helena ficou Então sejamos nós lobo Um guerreiro não foge a batalha E os passados não permitem mais falha É o mensageiro da quebrada É o Coba Coba pesadão vilão Então pega a visão É jangadeiro morro do índio capão Acredite em você Não se deixe abalar Céu é o limite Você pode ultrapassar Não há barreira Limites, fronteiras Esse é seu caminho Você não deve Acredite em você Não se deixe abalar Céu é o limite Você pode ultrapassar Não há barreira Limites, fronteiras Esse é seu caminho Você não deve parar Você não deve parar Você não deve parar Se tu luta e conquista Ninguém vai te parar E ninguém vai te parar E ninguém vai te parar Fé em Deus que sua hora Há de chegar Preta feminina Meu estilo negona que flui Flow sempre evolui Minha voz ninguém diminui Minha luta é o que lutei Pra ser eu batalhei Pelos meus me doei Com verdade sempre fui Perseverança que me traz confiança Mas perde a conta das vezes Que perde a esperança Mas sempre vejo A mudança no olho De cada criança Que eu vejo no gueto Sem ter medo Sigo, corre Sem ter freio Morre um Nasce milhares E assim vai seguir Nosso grito Não vai ser calado por aqui Calculo o risco Insisto Trampo dobrado Invisto se eu acredito Não existe Quem vai me impedir Se o momento exige Cuidado, muita atenção Se ouça Fique vivo Pra que exista revolução Palavras vão de geração em geração Porque a ideia não se mata Vai de coração em coração Periferia existe bem além de todo clichê Tem guerra também tem sonho Valor é o que se pode ter Se querer fosse poder Me diz você Se prefere viver Ou apenas sobreviver O que te assola É o que também me assola Se tá ruim dama um jeito Mas não se apavora aqui Estrelas não podem perder o seu brilho São elas que dão graça ao céu Pra noite não ruir Então vai, me diga, me diga, me diga, me explica São várias fitas, só quem é de lá, tem que ser de lá Acredita cada ano que se passa, se multiplica Eita vida, onde pobre nasce mais pobre, rico nasce mais rico Polícia que mata, governos corrompidos Mas antes de chegar vou te falar, respeito é pra quem tem, né? Então tem que respeitar, da hora mesmo é Colar nas favelas, andar nos becos e vielas, então já era Então colei na rua, sei, convidei sobreviventes A sigla, a sigla, na luta, seguindo em frente Respeito e muita consideração, de coração é de favela pra favela Licença aqui, a rua, o gueto Hip hop, rap, 4P, para o povo preto MP, mania de pichar, de grafitar, protestar e expor a sua arte Aqui impulsa corações de verdade Vontade de viver e ver crescer nossas comunidades Sonhar, é preciso sonhar Acreditar, ser MC e se formar Manos e minas, que rima, o DJ que risca Fica com Deus e até mais favela Oh, ah, a sigla, a sigla SNJ somos nós a justiça No castigo só via caminhos com acidentes Desertes, em tempestades, decepções, dividendos Na mente, é o baquiabé de temores Sou os tambores, entre a cruz, a espada e o mal e o bem Na triagem, ansiedade e atrito Média, mediunidade, com medida, mendigo Paraná é cadáver, o salve vem do monquifo A vida no crime, a empresa no contrato de risco Tiranossauro, rap é o alvador favorito Primeiro do primo, o ite, sublinho do tio Chico Ajo que nem tropeço lento, que nem mosquito Chego ao pedra de gigas até o Egito Crise destrói herança, mas nunca meu destino Nem importa a condição do gueto, todos são ricos Quem paga de bandido, nunca entendeu o pipo No dia da visita, eu chorei, vi meu filho Perto da morte, a invasão da choque O sistema sabe dar o pote E o sol nasceu quadrado e ri Mesmo com a lágrima no canto do olho Botas de máscara, pior que um vírus É um choro, é longa Rua é o tapetor, só bola é explosivo Quem paga de juiz, nunca teve juízo Clima propício, hospício no vício Cabeças rolando desde o princípio ao presídio Soltar eu que eu já saí Nós temos um, dois, três, B, oh Tira o cima dos postos do fio de L Da casa reformada a ficha fica maior Um minuto só, se é o que eu tenho Então vambora pro combate A ideia é que tem que ser cheque mate Mas não vim pra derrubar os peões como no tabuleiro Vim pra levantar os caídos, a ideia é de resgate Pra mim não vale tudo só Pra ganhar dinheiro, muitas portas Nem se abrem, perco oportunidades Mas se depender de mim, chamar uma mulher de cachorra Nem sonhando, afinal minha esposa, filha e coroa num late A cada hora no Brasil, 15 mulheres abusadas Pode ter uma aí na sua quebrada E nós achando lindo o clipe com mulher semi-pelada Nem falo nada Que canto, não é comercial Canto o que quero e o que sinto Concordo que isso não vende Querem som de ostentação e baixaria Não sei se é falta de idade ou de responsabilidade Se é que cê me entende, tá na liberdade Ouço o que quer, cante o que quiser Toma cuidado com o que você aplaude Não pago de pá e nem falo que alguém é zé Não sou o dono da verdade Fico feliz ver hoje o rap dar dinheiro Da hora ver a molecada ganhando uma moeda Mas antes de hitmaker Tiagão é mensageiro E Jesus Cristo e valores Eu não coloco a venda Pega! Acredite em você, não se deixe abalar Céu é o limite, você pode ultrapassar Não há barreira, limites, fronteiras Esse é seu caminho, cê não deve Parar, você não deve parar Você não deve parar, você não deve parar Se tu luta e conquista, ninguém vai te parar E ninguém vai te parar Fé em Deus que sua hora há de chegar